Zé, a gente agora, antes de começar o programa nos bastidores, se você quiser ficar de pé, fica à vontade, se quiser continuar sentado, o programa é teu. A gente falava... Então, já que o programa é meu, não se meta no jeito que eu vou ficar. Não me meto. Pode ter certeza que eu não me meto. A gente estava falando ali agora há pouco do futebol, do futebol de antigamente, do futebol atual, algumas mudanças. Não queira nem saber. Não queira nem saber. Nem assistir jogo, eu assisto mais. Por que, rapaz? O futebol está esculhambado. Você vê como era a comemoração no seu tempo. Pelé. Pelé pulava aí, ó, dava um soco no ar. Zico. Aquela turma. Hoje em dia, vai quatro machos para um canto e fica balançando o parreco. Rapaz, esse é jeito de comemorar. Um faltou o treino, o caba disse, cadê fulano desse, foi fazer as sobrancelhas. Isso não existe. Jogador de futebol. Essa semana eu vi o caba, um jogador, tirar a camisa para trocar com um amigo, estava de sutiã. Eu digo, sutiã não. Espera aí. O caba faz um calção daquele já para o nego se andar e pular de todo jeito. Aí o caba vai e puxa o calção aqui de lado e fica com duas boquinhas. Hum... Hum... As caneleiras hoje. E você já viu como é as pancadas hoje? Antigamente o caba cortava a cabeça, fazia um remendo. Hoje em dia, rapaz, o caba toca no outro. Toca no pé. Aí o caba bota a mão na boca e sai... Isso vai rolando, né? Parece que morreu. É o Hollywood, né? Não, rapaz. Eu sou do outro tempo. A bola era de couro. Quando ela pegava na lama, que ficava feupuda. Lembro demais. O goleiro estava lá, olha. Então, em pesão vinha, com aquele calção elite, sem sunga. Você só ouvia as voadas de longe. Chilepe, 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 chilepe. A bola pinicava na área. Então, em pesão, danar lá o chute. Ia para cima do goleiro. Aí o goleiro se abestalhava, tu sabe onde batia, né? Era batendo e ele caindo no chão. Era bom demais naquele tempo de futebol, rapaz. Mas hoje, desse jeito, do jeito que a gente está, agora... A banda está igual à defesa do São Paulo. Igual à defesa do São Paulo? Como assim? Cinco, cinco. Tem quatro e um ali, cinco. Levou de cinco ontem, só você vice, rapaz. A do Corinthians. Que esculhambação. O jogo agora é cinco a um, dez a um, vinte a um. Isso não tem esquema tático. Porque o esquema que eles estão usando hoje era, no meu tempo, de pelada, de rachão. Era o esquema padaria. Esquema padaria? É, ataca de bolo e defende massa. Todo mundo. Todo mundo na frente, todo mundo atrás. Ataca de bolo e defende massa. O bom era a trave, que era a chinela, né? Botava a chinela, né? A chinela do lado, a chinela do outro era a trave, né? O Flamengo veio jogar aqui uma vez, rapaz. Contra o treze. E tinha um cava que era apaixonado por Zico. Quando disseram, olha, tu vai marcar Zico, ele endoidou. Sabe esses cava que na casa dele tem a bandeira do Flamengo, na cozinha, no pano de fazer cuscuz? Meu companheiro do Carlinhos está por aqui, né? É desse jeito. É desse jeito aí. Aí, disse que o cava ficou... Falta. Naquele lugar que Zico gostava de bater. O goleiro do treze. Pra cá, pra cá. E o bicho doido pro Zico. Ficou na barreira. Aí o goleiro dizia, agora vira. Aí ele virou, ficou olhando pra Zico e rindo. Zico, puff, gol. Porque quando tinha falta, era melhor o juiz mandar logo pro meio de campo, né? Com o Zico. Era um pênalti, né? É. Aí quando foi no segundo tempo, outra falta. Do outro lado. Aí o goleiro, vem pra cá, Tonho. Vem, faça. Aí tá bom, vire. Ele disse, não vai virar não. É só tu que quer ver o goleiro. Eu tenho um amigo meu, que ele é daqui. Agora mora em João Pessoa. Bernardino. Bernardino é sobrinho de Tico Lira. Sim. Aí, Bernardino chegou, né? Querendo mentir mais do que eu. Porque eu fico incomodado quando eu chego no lugar que o cava quer mentir mais do que eu. Porque eu sou profissional da área. Não é? Porque esse ramo que eu pratico é um ramo infeliz. E todo mundo quer entrar no meu ramo. É verdade. Aí, Bernardino chegou e disse, mas rapaz, essa semana eu vim de Campina. Porque a casa deles é aqui, né? Vim de Campina. Mãe ligou pra mim. Eu digo, o que foi? Ele disse, eu já ia entrando em João Pessoa. Mãe ligou e disse, ó, a casa tá mal-assombrada. Minha casa tá mal-assombrada. Volta. E aí ele disse, o que foi que houve? Se o portão tá abrindo e fechando sozinho. Eu digo, e era mal-assombrada. Ele disse, era nada, rapaz. Eu trouxe o controle e me sentei em cima. Na entrada de João Pessoa, o portão abrindo e fechando em Campina Grande. Aí eu digo, peraí. Peraí. Essa eu não vou levar pra casa, não. Mas eu digo, pois é, Bernardino. Ele disse, mas nunca te vi. Eu digo, eu te fui doente. Depois dessa minha idade, Bernardino, comecei a ouvir uma zoada no ouvido. Ele disse, e o que era? Eu digo, é esse negócio que dá em véio. Não tem, você fica escutando um avião a jato, uma zoada, uns estalos, né? Tá, tá. E o meu era diferente, Bernardino. Era assim, ó. Ele disse, e o que era? Eu digo, eu fui para o atorrino. Ele foi mexer lá. E o que era? Eu digo, o que era? Eu digo, um ninho de sibito. Já tinha três sibitinhos novos. A zoada, era o véio. E quando vinha dar comida, os bichinhos saíam e entraram. Vai mentir assim, no inferno. Aí eu digo, vem cá. Vem cá que Miro também quer soltar dele. Miro foi pescar. Naquelas pescas de açude. Noite de lua cheia. Pediu para Vicente trazer uma caixa de fósforo para ele fumar lá, no frio. Vicente trouxe uma caixa só com um palito dentro. O véio daquele, ignorante. O véio, quando foi acender o cigarro, que puxou aqui para cima dos olhos. A aba do chapéu, para não bater o vento. Botou o cigarro no canto da boca, só com um palito aí. Vicente disse, pai, imagina se desse o vento e apagar. Apagou o fósforo. Mandou Vicente voltar a pé para ir atrás de um fósforo. Duas horas da manhã estão lá, não pegaram nada. Já não tinha mais isso com a zoada dentro do mato. Tché, tché, tché. Aí Vicente disse, pai, isso é cobra preta. Atrás de caçote. Ele disse, vai buscar para a gente rasgar o caçote e fazer isca. Vieram buscar, pegaram a cobra, a cobra enrolada no braço dele. Olha o caçote. Aí Miro disse, para o caçote não perder de tudo. Tinha três dedos de cachaça num copo, abriu a boca da cobra e tá dentro. A cobra saiu dando pinote, pinote, pinote. Se danou no mata dentro. Eu disse, você é o Miro? E a cobra tomou a cana, ele disse, toda. Zé, olha aí, sem mentira nenhuma. Quando deu meia noite, eu levei uma chicotada nas costas, caí dentro do açude. Deu outro em Vicente, Vicente caiu também. E eu disse, que diabo era? Ele disse, a cobra. Com dois caçotes na boca, querendo trocar por mim a garrafa de carangueva. Aí estou. Tinha uma veinha deitada na cama e ele se acordou de manhã cedo junto do vei dela e disse, eita meu vei, passei a noite sonhando. Ele disse, e eu? Aí ela disse, tu sonhou com o que? Ele disse, eu sonhei que eu tava no bar, bebendo. E tu? Ela disse, eu sonhei que eu tava num motel. Aí ele disse, comigo? Ele disse, não, você tava no bar bebendo. Agora, olha, eu gosto de rico. Gosto de rico? Gosto. Eu sou pobre, mas eu não gosto de pobre, Tom. Pobre é feito munganga. É muito diferente, né? Total. Você já viu como é o enterro do rico? Não prestei atenção, não, porque eu... O enterro do rico é a coisa mais linda que existe. Primeiro tá lá a viúva vestido no modelito, que ela trouxe de onde? Da Suíça, de Milão. Aquela que tem uma telinha aqui, ela com a roupa linda. O caixão do defunto, do rico, é de dois andares. A madeira é pinos. As flores vinha de oiambra. Tudo autêntica, na hora, assim, acaba só pulverizando uma aguinha pra não murchar. O defunto tá vestido num paletó Versace. Camisa Yves Saint Laurent. Sapato daquele Christian Louboutin, que tem um solado vermelho. É 15 conto um pé. Amigo. É negócio de rico. Enterro de rico, aí sai café, licor, uísque pra quem toma, vinho. E outra coisa, parece propaganda de ótica, não parece não? Enterro de rico. As mulheres, tudo com aquele zoco bacana. Não vá pra um enterro de rico com os zocos da perna fina. Não vá que passa vergonha. Tem que ir daquela caráter larga. Que é pra caber a logomarca. Chanel. Entendeu? Entendi. Aí o morto tá lá, no braço um relógio. Rolex. Presidente todo em ouro. E a viúva disse, eu quero que ele seja enterrado com esse relógio. Porque foi um relógio que eu dei a ele no dia dos namorados, quando a gente tava em Dubai. Olha. E eu não quero me lembrar daquela data. Ele vai ser enterrado com esse relógio. O caba da funerária já com o oião dentro do caixão. Esse deve ser do bom. Do bom. De quem morre rico. De doença de rico. AVC. Parada cardiorrespiratória. Vê que nome lindo? Cardiorrespiratório. Enfisema pulmonar. Isso é tudo doença de rico. Enterro de pobre. É uma tristeza. Não precisa saber nem o endereço. É só o bairro. Porque você vai escutar logo a viúva dando ataque estérico. Ai, meu Deus. Por que vai estar fazendo uma desgraça dessa comigo, Jesus? Um homem novo começando a viver, rapaz. Com 92 anos, meu Deus. Aí você chega lá. O modelito que a viúva do pobre usa. Quem faz é a mesma mulher que faz a capa pro bujão de gai. Entendeu? Mede o pano no pescoço e solta os panos. Calcinha não usa. Para que calcinha no sítio? Ela não vai, ninguém vai visitar. Depilação zero. Fica criando aquele peba. Chega o cumpadre na porta. Ela, cumpadre. Que tragédia. Ele disse, o que foi que houve, cumpadre? Que eu bebi com o cumpadre ontem de noite. Ver de quem morre pobre. Eu disse a ele. Que não mexesse com esse jumento preto. Ele foi mexer, eu jumento, deu um coice na caixa dos peitos e morreu botando sangue. Isso é morte de ninguém, rapaz. Até pra botar. Num atestado de óbito. Olha a média. Causa morte. Coice de burro preto no meio da caixa dos peitos. Que porra é isso, rapaz? Eu detesto o pobre por causa desses moídos. Aí o caixão do pobre é de quê? Taba de caixote de maçã. Em cima de duas grades de cerveja. Aí flor é aqueles amarelos, cravos de defunto, que dá aqueles besouro preto, fedorento, rodando dentro da casa. E os meninos matando de raquete. Menino feito rato, que só é o que o pobre sabe fazer. É menino. Menino de um ano, de dois, de três. Outro se arrastando pelo chão, agarrado no caixão. O caixão balançando. E os meninos. Paiinho, não vá não. Fique com nós. Um bebo já desafiando o sentimento dos meninos. Isso eu dou mil se teu pai ficar. É o que fica. Aí você entra, tá lá a viúva. Vocês já notaram. Que essas viúvas, ela desmaia de dois em dois minutos. E já notaram que ela só desmaia onde tem gente atrás para segurar. Eu nunca vi no enterro de pobre uma viúva. Não tem ninguém lá. Não cai. Porque senão ela acompanha logo o marido. Entendeu? Ela só desmaia a tom. Onde tem gente. Aí procura um povo assim. Aí cai o povo. Segura, segura. O cabra disse. Eita porra que vier para pensar que sua gota faixa. Tracadeira, infeliz. Aí os cabra botam ela sentada. E ela gritando. Defunto de pobre. Um paletó velho surrado. Dois tufos de algodão na orelha. Dois na boca. A barba descendo da buchada do dia anterior. Cheio de mosca. Ela com um pano. E gritando. Aí os filhos dizem. Ninguém tem nada para dar a mamãe. Mamãe está tão nervosa. Há um doido. Porque tem tudo, né? Em enterro de pobre. O doido bota a mão no bolso e dá um gardenal a ela. Daqueles que parecem um sorrisal. De 250 miligramas. A velha empurra para dentro. Aí o filho que pediu sai. Entra outro filho. Não tem nada para dar a mamãe. Não sabia que a velha já tinha tomado 250 miligramas. Outro. Quando passa os quatro filhos que ela toma 2 mil miligramas. Aí a pressão vai lá para baixo. Ela não consegue mais gritar. É o tempo todinho. Com um paninho. Sentado de lado do caixão. Tangendo as moscas do velho. E ela não aguenta mais gritar. E fica só arquejando. Bodeviano. Oh, Jesus, Jesus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí agora com essa doideira de celular. Um menino está lá do outro lado da rua. Esses meninos não olham mais para canto nenhum, né? É agarrado no celular. Menino atravessa a rua. Não sabe nem onde está. Entra na casa. Só para porque bateu no caixão. O caixão balançou e o menino. Aqui tem o wi-fi. Aí a velha, respeite o morto. Isso é tudo junto. Aí acabou com o caixão. Zé, e com relação à música? A gente estava falando também do momento atual da música nacional e internacional, né, rapaz? Eu fico triste pelo seguinte, sabe? A gente sabe que forró não morre. As pessoas falam muito. Ah, o forró está se acabando. Está nada. Está nada. Forró não se acaba nunca. A poesia do homem nordestino não se acaba nunca. E vai havendo essas variações. Essas variações sempre aconteceram. E sempre vieram e desapareceram. Principalmente hoje. Hoje a música está muito volátil. O que é que essa geração nova vai ter para mostrar aos filhos na outra vez? Olhem. Que música é essa que vocês estão escutando? Música era no meu tempo. Jojo Todinho. Rapaz, aí. Estão lascados, rapaz. Não tem nada. A gente tem coisa demais para a gente dizer para os filhos da gente. Graças a Deus eu tive a sorte dos meninos ter acompanhado. Apesar de gostar do que essa turma nova gosta, mas meu filho gosta de música, sabe? Dessas músicas nossas. Música de verdade. Isso. Você tem visitado Miro? Miro? Sim. Miro, meu filho. Miro está com a molesta. Miro foi para o Rio de Janeiro trabalhar num museu. Num museu. Mas ele era só varredor. Aí chegou o diretor, deu dor de barriga, correu lá e disse, Miro, tu fica aí. Se vinha gente, tu avisa. Ele disse, está certo. Chegou um pessoal e disse, cadê o diretor? Ele disse, foi cagar, vem cá. Aí o cabelo disse, como é? Ele disse, vem cá. Olha ali onde ele está cagando. O diretor disse, você é louco? Ele disse, o senhor não disse quando vinha esse gente eu avisasse? Eu estou avisando. Aí disse, vai lá para fora. Ele voltou. Aí tinha uns esqueletos grandes e uns esqueletos pequenininhos. No museu, né? Aí a diretora da escola disse, de quem é esse esqueleto grande? Pipa aí. O cabelo é ele. Faxineiro. Faxineiro. Como é que ele ia saber? Mas você sabe que Matuto não inventa? Ele disse, deu uma rodeada, olhou o pé do bicho e disse, você é Dom Pedro I. A mulher é Dom Pedro I. E esse esqueleto pequenininho. Ele disse, era ele quando era menino. O bom agora é doutor Paulo. Doutor Paulo. Foi candidato no interior agora nessa campanha. Médico. Você sabe, o médico é o maior concorrente no interior. Sim. Ele está em contato com as pessoas. E doutor Paulo é um cabelo mais engraçado que eu já vi na minha vida. Ele fazia aquele método da família, que hoje é PSF, né? Para atender o povo. Aí chegou um velho. Acaba doendado, acrescido. Doutor Paulo. Porque eles chamam de palo, né? Palo, é. Doutor Paulo. Eu estou com problema aí. Doutor Paulo disse, diga, compadre. Ele disse, eu aperto aqui, dói. Aperto aqui, dói. Aperto aqui, dói. Na cabeça, dói. O que é que eu faço? Ele disse, não aperto. Entendeu? Se só dói quando aperto, não aperto. Não aperto que não dói. Aí entrou uma mulher lá e disse, doutor, eu estou com uma dor no umbigo. Ele disse, homem, isso é uma distensão abdominal. Está aqui uma pomada de amostra grátis. Pega essa pomada e, ó, passa no umbigo. Aí tu sabe como é mulher, né? Cada pergunta da NASA. Doutor, eu posso passar ao contrário? Ele disse, não. Ela disse, não posso. Ele disse, não. Porque senão afrouxa o parafuso do umbigo e a bunda cai. Vem para ele. Entra outra mulher. Doutor, porque no interior, não diz que o menino está gripado. É com catarro. Ah, Juninho, Juninho está com catarro, né? É o menino de catarrento. É. Aí, Juninho está com catarro. Aí entrou uma mulher com a receita na mão e disse, doutor Paulo, Juninho pode tomar esse remédio com catarro? Ele disse, eu passei com água. Como é que o menino vai tomar um negócio? Até ser bozo é, comadre. Aí a outra chegou e disse, e esse menino com essa garganta inflamada, ele pode comer camarão? Aí, doutor Paulo disse, se tiver dinheiro, tem um prato de camarão. Não é caro, comadre. Aí entrou uma senhorona grande. E ela toda desconfiada. Aí dizia, doutor Paulo, eu vim, mas eu estou com a vergonha tão grande. Ele disse, vergonha de quê? Ele disse, não, o quê? Eu nunca vi nenhum médico. Ele disse, mas, doutor, eu abro o seu coração, eu sou seu médico. Ele disse, doutor. Eu vou dizer, faz 15 dias que eu não cago. Aí ele disse, qual é a idade da senhora? Ela disse, 78 anos. Ele disse, o senhor me já cagou demais. A senhora está fazendo questão por causa de 15 dias. E Paulo foi candidato lá, rapaz. Paulo é o filé do filé. Quando o filho não ajuda, aí é complicado, não é não? Porque... É difícil. Miro... Miro estava... Comprou um sítio. Aí tu sabe, né? O sítio é duas alegrias. Uma quando compra, outra quando vende. Sei. Aí Miro não sabe isso. Aí Miro foi, comprou um sítio. Mas o sítio, tem um sítio, não tem um cavalo, não pode ter um chapéu desse. Nem um pá de bota bacana, né? Aí saiu atrás. Aí tu sabe como é os cabos para vender cavalo ruim. Quando viram Miro interessado. Aí sai, seu Miro, aqui tem um cavalo bom. Macio, ele disse, só é quem anda. Tanto é que o nome dele é Vulcãozinho Colchão de Mola. De macio. Aí o cara dele disse, eu vou comprar esse cavalo. Ele comprou. Trouxe por si, está amarrado no cangoto. O cavalo era ruim. Veio mordendo a corda, dando polpa. O cavalo era mago, só tinha um lado. Chegou em casa, ninguém conseguia montar nesse cavalo. Aí ele disse, eu vou ter que vender esse cavalo. Pediu a um compadre dele. O compadre disse, vou anunciar na feira que você está com um cavalo para vender. Chegou outro besta, que tinha comprado outra propriedade. Aí disse, eu quero um cavalo. Ele disse, pronto. Vai dar certinho. Miro, tem um cavalo lá para você. Quando é que eu posso ir lá? Ele disse, vá à segunda. Isso na sexta. Aí chegou lá e disse, Miro, arranjei um cavalo para tu descolar. Vendei o cavalo. Aí ele disse, quando é que ele vende? Diz, segunda. Ele disse, tá bom. Chamou os dois meninos que ele tinha e disse, só eu, é o seguinte. Vem um rapaz aí comprar vulcão. Se vocês atrapalhar o negócio, eu boto para fora. Vocês, dois e vulcão. Porque eu não vou estar dando comida de graça ao infeliz de um cavalo desse que não serve para nada. Até o rincho é feio. O cavalo disse, não, meu pai, deixa que a gente lhe ajuda. Lá vem um cavalo na segunda-feira. Diz, meninada, o besta está chegando. Segura aí. Lá vem um cavalo. Se eu miro. Ele disse, pois não. Ele disse, o senhor tem um cavalo para vender. Ele disse, fale bar. Fale bar, se mesmo o menino escutar, está feita uma confusão aqui dentro de casa. Um menino já gritou do lado de dentro. Oxe, pai, que conversa é essa? Não vai vender vulcãozinho, não. Isso é o cavalo de nós passear. Não se trometa, não. Não tem nada de venda, não. Nós estamos só conversando a respeito do cavalo. Aí começaram a conversar. Quanto é? Aí é tanto. Aí o outro disse, estou ouvindo, viu, papai? Porque o senhor nos vende as vacas holandesas. O senhor está botando a alegria da gente. A gente criou vulcãozinho aqui, olha. Tomando todinho no pé da gente, papai. Não venda, não. Aí os meninos entraram. E o cara disse também, se o senhor não quiser, com as duas meninas, a gente não faz. Ele disse, e eu sou homem de dar ré? Eu dizendo que está vendido, está vendido, rapai. Aí fecharam o negócio, o caba foi para casa, puxando o cavalo. Chegou em casa, foi apresentar e disse, Sai, filho, é o cavalo que eu comprei para a gente andar. O cavalo foi e deu logo uma mordida no peito da mulher dele. Logo para dar a introdução ao serviço. Passou por uma roupa que tinha no varal, comeu os panos, tudo que tinha lá. Aí saiu, rasgou um saco de feijão que tinha assim de lado. Dava a poupa, inchava, ninguém montava. E o caba se desesperou. Quando foi no dia inditado, lá vem o caba puxando o cavalo, que miro, olhou e disse, pelo amor de nosso senhor. Lá vem o cara. Quando o cara chegou, se eu miro, ele disse, não aceite devolução. Foi você que insistiu. Os meninos não queriam que eu vendesse vulcãozinho. Aí o rapaz disse, não, não é devolução, não. Eu vim só pedir os meninos emprestados para eu ver se eu vendo esse bicho na próxima feira. O menino vendedor, hein? O matuto andava de jumento. De uma hora para a outra, tiraram o jumento e botaram o moto. Aí o matuto, como é que ele compra uma moto? Em 36 vezes. Só dá a primeira, que é para emplacar. O endereço é no sítio, no pé da serra, nem no drone você encontra onde é. Que é já para o cara ir cobrar e esperar ele lá por dentro dos matos. E outra coisa, se for cobrar, já tem uns amigos dele nas esquinas, assim, dos sítios. O caba diz, onde é a casa aqui de Pedro Paulo? O caba diz, quem? Vixe Maria, estou todo arrupiado. Aí o caba que vai cobrar já fica cirmado, né? Isso o que é? Ele disse, homem. Esse rapaz veio embora de São Paulo e fugiu. Foi uma chacina lá, matou 12, numa lapada. O caba já deu ré na moto, voltou. Dizendo, eu não vou cobrar não. Aí o que é que acontece? Eles andam tudo de máscara, se prevenindo do Covid, sem capacete. É mesmo que cagar e se limpar com canjica. Eles acham que a avenida principal é a do sítio, porque eles pegam a BR e não querem nem saber. De vez em quando eu encontro, viajando por aí, um capacete de um matuto despendurado, um quadro de uma moto. Aí o matuto nessa motinha, quando saiu, que dobrou na BR. Polícia Rodoviária Federal fazendo um piquete. Que ele viu, o matuto é bicho inteligente. Desceu da moto, veio empurrando. Chegou a ver dele, o guarda disse, bora. Documento seu e da moto. Sem ter. Se eu guarda, eu posso contar uma história para o senhor? Amigo, eu estou aqui para fiscalizar, não é para ouvir a história, não. Não, deixa eu contar. Vá, porque já está fazendo fila de carro, conta logo essa sua história. Aí ele começou a sentimentalizar, não é? Olha, eu comprei essa motinha. Para levar minha mulher para trabalhar, que ela é merendeira. Para levar meus filhos na escola. E eu prometi a mim mesmo, que assim que eu emplacasse ela, eu ia levar ela empurrando para a Juazeiro do Pátio Cisca. Para o Pátio Cisca abençoar minha motinha. E o guarda encheu logo os olhos d'água. O guarda é religioso. Aí, só me, pelo amor de Deus, desapareça daqui, vá-se embora, porque daqui para a Juazeiro é uns 700 quilômetros. E o safado saiu empurrando a motinha. Quando chegou lá na frente, que vai passando a perna, chegou o guarda no carro. Se aí... Aí o cara matou e disse, foi que houve? Ele disse, nada. Eu contei, foi sua história, para o meu espetor. Ele chorava feito menino. Pediu para eu ir se vindo de batedor para você até Juazeiro. Para os cabas não roubar a sua moto. Está com saudade do São João? Demais. Homem. Demais. Dá para sentir o cheiro da pamonha, da canjica, aquela fumaça da fogueira. Bom demais. Eu tinha mais saudade quando era no sítio, né? Daqueles forró Pé de Serra. Bom, rapaz. Era. Agora, naquele tempo era bacana. Primeiro, até 17 anos, só ia se fosse com a mãe e o pai. Não era? Primeiro, não tinha esse negócio de cerveja gelada, não. A cerveja era dentro de um tambor de 200 litros. Aí botava gelo, pó de serra e jornal. Desse jeito. Cada barra de gelo desse tamanho. O sítio só tinha dois fiozinhos. E um transformador daquele com a canela só. Não era? Aí barria o terreiro, barria. Barria o terreiro, dava uma aguada para não subir poeira de noite. E umas mesas de ferro. Aí a mãe chegava com dois filhos. Primeiro, quando entrou lá, só tinha som a sanfona. Os abombeiros que se virasse, né? Porque eram só os três. E eu nunca vi um povo mais feio do que aqueles trios Pé de Serra. Até hoje, parece que juntaram o povo mais feio do mundo e botaram nos trios Pé de Serra. O sanfoneiro é feio, o zabombeiro é feio, o trianguíro é mais feio ainda. Porque o cara que chega e diz, você é o quê? Ele diz, músico. Toca o quê? Triângulo. Só falta me matar. Triângulo não é instrumento. Você já viu algum conceito de triângulo? O povo no teatro, tudo de paletó, e o cara de paletó, duas horas, li, 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 já viu? Então, não é instrumento. Aí ele sai procurando quem é o pior homem que tem na comunidade e bota para tocar triângulo. Aqueles veinhos que já entraram no estágio de murchar, né? Estão diminuindo. A boca da calça é dobrada, porque era dele a calça. Mas ele está diminuindo, aí doba a boca da calça, vai dobando. Aí está lá, o sanfoneiro. Só o amplificador, Giannini, daquele que era oito homens para carregar uma caixa. Com válvula. É, a válvula. Aí, a gambiarra está lá, bem fraquinha. Primeiro, o matuto tem cheiro de luz e a energia não aguenta. Está tudo piscando os aínos, sabe? Ela vai e volta, vai e volta. Aí o sanfoneiro, depressão aí no amplificador. Aí o cabra no Giannini, atola o dedo aqui. Aí o bicho faz... A canela não aguenta. Arriou. Todo mundo no escuro. E para arranjar o homem, o plantonista da empresa de eletrificação. Aí sai procurando aqui, procura lá e não tem jeito. Aí um cabra com... Uma vara véia de espanador. Aí ele disse, deixa que eu vou botar no lugar. E tá. Só que antes, no escuro, um dos meninos que veio com a mãe, disse, sabe de uma coisa? Eu vou arranjar uma negra para eu me encostar, que eu não vou voltar para casa em soço. Sai por debaixo da mesa, naquele escuro. E escura o breu, né? Escura o breu do negro meter o dedo no olho do outro. Aí sai por ali para o baixo, pegando na perna de um, na perna de outro, lá vai. Pega na perna de uma moça, aí a moça puxa ele para debaixo da mesa. Aí os dois se beijam, falam o que quer, o que não quer. Ele se soca dentro da saia dela. E disse, e agora eu vou dar um nó na beira da saia dessa moça, porque quando chegar a energia, eu vou saber quem é. Aí tá um nó cego, daquele que só tira com a faca. Sai por debaixo da mesa, do outro lado a luz. Chegou a energia. Ê, festão! Tá o outro irmão dele, sozinho, encostado na parede. Quando era que tu tava? Aí ele, amando. Tava com uma gata que não existe. Mas agora eu já fiz o que eu queria, eu vou embora. Cadê a mamãe? Aí disse, mãe, foi tirar o nó que deram na saia dela, que não sai nem quando eu não levo.